O quadro Eu na TV começa com a tradicional música galopeira, interpretada pelo Eliseu e pelo Elisandro de Joinville. Depois dessa, a gente mostra a foto do Erlisson Henrique, de 19 anos, morador de Balneário Camboriô. O Kleber mandou uma foto com a esposa Patrícia, Elissão de Joinville. Tem também o casal José Carlos e Eva Madureira, da cidade de Tubarão, no sul do estado. De Brusque vem essa fofa que é a Sofia. Ela acabou de completar quatro meses, orgulho dos pais de Luciana e Ronei. A Eduarda está mandando um beijão para os pais, o Eduardo e a Elisabete, a família de Lages. O Erlson Leite mandou várias fotos em momentos de descontração, durante um evento de motocross, no acampamento com amigos, curtindo uma praia e também trabalhando com a turma da construtora. E para encerrar o Eu na TV de hoje, a simpatia da pequena Isadora, filha do nosso cinegrafista Alex Miller de Lages. Ela tem apenas um aninho e estava as gargalhadas, fazendo muita bagunça com a mãe. Ela tem apenas um aninho e estava as gargalhadas, fazendo muita bagunça com a mãe. Ela tem apenas um aninho e estava as gargalhadas, fazendo muita bagunça com a mãe. Ela tem apenas um aninho e estava as gargalhadas, fazendo muita bagunça com a mãe.